E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com o 11º episódio do Detonado de Dragon's Dogma Dark Arisen. Tô jogando aqui no PC, personagem da vez é o Chico Pombo Francisco do Povo. Nível dele tá em 21, ele é o Magic Archer, o rank da vocação tá em 4. Tamo ficando forte já com o Magic Archer, o pé redondo tá no nível 21 também, ele é um mago de rank 6 de vocação. No último episódio fizemos todo o procedimento de pegar mais um Port Crystal, pegamos o Terminal Gyre, que é um arco mágico novo. E também viemos aqui fazendo caminho até o Forte das Bandidas. Inclusive eu já tô com o set feminino, fiz a barba aí do Chico Pombo, para que o grupo de mulheres, o grupo das bandidas, não encare a gente com maus olhos. Aí eu vou poder entrar no grupo delas e fazer a quest Tick as Thieves. Eu não sei porquê, mas elas não gostam de homens. Nenhum homem que chegar lá, elas vão suportar e vão logo matar logo de uma vez. O negócio é meio doido, viu? É porque o grupo rival delas é composto só por homens. Aí fica nesse impasse aí entre eles. Eu peguei o Port Crystal ali no começo. Porque eu vou alocá-lo em outro lugar daqui a pouco. E vou continuando o meu caminho. Eu vou seguindo sempre pela beirada, pelo canto do mapa. Ó, o canto de cima aqui, ó. Tenho que continuar por esse cantinho. Vindo pela trilha. Ou não. Pelo cantão mesmo. Eu vou pelo cantão para não ter que enfrentar... Mais bandidas ainda. Já enfrentamos muitas bandidas. Não tem mais essa necessidade toda. Sendo que ali em cima provavelmente vai ter mais desafio. Olha aqui um barril para pegar. Barril explosivo. Não vale a pena levar até lá em cima não. Aqui embaixo tem uma quimera. Por aqui é o quintalzinho dela. Onde ela fica se divertindo dia após dia. Vamos ver se tem mais minerações. Tem mais mineração? Tem uma ali, ó. Grantsy's Herbie. Mineirando um pouco. Goldy Ore. Copper Ore. Não acaba nunca. Ancient Ore. Isso deve ser raro. Ó, reparem que eu acabei chamando a atenção... Só do Ciclopes. O pessoal lá de cima nem viu que eu estou aqui. Ah, então tá bom. Eu não sabia que dava para fazer isso não. Conseguimos derrubar já o Ciclopes. Maravilha. Vamos bater na perninha. Bate aí, pessoal. Bate na perninha. Vamos tentar quebrar... A armadura. Sai de perto. Ele pode muito bem me derrubar lá embaixo. Aliás, é provável que ele derrube alguém do grupo. Caiu de novo. E... Minha estamina acabou. Esqueci que eu tenho estamina. Tava batendo nessa perna. Bate na perninha. Ó, quebrou mais um teco. Aí, quebrou a armadura da perna. Boa. Agora sim. Vou investir em derrubar. Sei que uma pessoa do grupo caiu. Não vai dar para pegar de volta, não. Ele não cai. Cai aí, bichão. Olha o que já tá maluco. Caiu. Boa. Continuar na pernileta esquerda. Esse é um dos modos que eu tenho para derrotar. Eu acho mais emocionante ficar batendo na cabeça. Mas também na perna é bom. E derrotado o ciclopezinho da subida da ladeira. De boa. Um monte de rugged bones. A Leora já tá pegando ali. Olha, infelizmente isso pode acontecer. Do seu peão cair por aqui. Não tem muito como prevenir isso. A não ser que você fique chamando ele para o cantinho. Aí, deixa ele ir lá. Não vai fazer tanta diferença agora. Agora sim chegou a parte... Mais difícil ainda. As bandidas. Acabando com a raça... Dos arqueiros. Primeiramente os arqueiros. Volta aqui. Olha o que tá resistente. Morra. Fica redondo o killage. Haha. Chupa que é de uva. Vou finalizar esse pessoal logo. Bicho, acabou com o golpe de karatê. Ah, voadora. Lindo. Coin pouch. Bom. O lotezinho tá bom. Falou que o meu pão de suporte... Ele morreu e não foi ressuscitado a tempo. Ele volta pra Riftstone. Quando acontece isso. Mas não seja por isso. Eu vou mandar outro pra Riftstone também. Vem pra cá, Leora. Só vou ficar com o pé redondo. Uma coisa que você pode fazer é isso aí. É maldade? É. Mas se o pão não tiver servindo pra nada... Ou no caso... Se ele fosse um pão homem... Aí já... Não daria certo trazê-lo até aqui, né? Aí eu ficaria somente com o pé redondo e o principal. Ou se o pé redondo não tivesse com o vestido... Eu poderia fazer a mesma coisa. Jogar lá embaixo. E só com o char principal vestido de mulher. Tá certo? Vou deixar o porte-cristal aqui. Vou dar uma salvada no jogo. Porque ninguém é de ferro. Vai que dá erro. Vai que dá shabu. É bem fácil dar uma falha aqui nesse ponto. Mas o que eu podia fazer eu fiz. Eu tirei o bigode. Coloquei o vestido. É pra tudo dar certo. Na teoria tudo vai dar certo. Vamos ver agora na prática. Olá, tudo bem? Tem a Rona. Wenda. Ela sabe que eu sou o Aresen. Bom sinal. Aqui em cima. Na torre. Tem uma escalada nervosa. Por aqui. Quase que não conseguiu. Aqui temos. Hunter Ball. Arco de caçador. Eu não sei se vale a pena. Se você tiver um arqueiro no seu grupo. Deve valer. Por cima eu acho que tinha mais coisa ali. Vamos entrando na outra torre. Mais um baú. Maiden Petticoat. E o que me interessa mesmo. É descer por aqui. Deixa eu ver qual que é o nome do lugar. The Ruins of Heaven's Peak Fort. Forte. Legal. Bonito nome. Throw Blast. Num baú. Forty. E. Nimble Earring. Opa. Que que é esse anel aí? Que que faz esse anel? Vamos ver. Tem uma luz curiosa. Aumenta a resistência ao torpor. Interessante. E aí guerreira. Tranquilo. Tem duas guerreiras de guarda. E a que me interessa estaria. Se aparecer. A interrogação. Com. O esquema tudo em verde. Quer dizer que. Tá certo. Ela acha realmente que você é mulher. E vai te dar a quest. Caso você não esteja preparado. Esteja com qualquer traço masculino. Que ela enxergue. Não vai aparecer nenhum sinal na cabeça dela. E na hora que você pisar com o pé aqui. Ela vai começar a te atacar. Tá bom? Fiquem espertos aí pessoal. Cuidado com essa fita. Abre-se a porteleta da esperança. Obrigado. Vamos dar uma conversada com ela. Throw Blast. E aí Office. Conversando. Ela deixa a gente entrar para o grupo. Se a gente fizer uma oferenda. Um trabalho para ela. Uma prenda. Vamos entregar uma prenda para ela. Para poder entrar no grupinho. Qual que é a prenda? É matar 10 pessoas do grupo de bandidos rival. Que fica aqui embaixo. Qual que é o nome do lugar mesmo? Ou esqueci o nome desse lugar. Ruínas of Ernst Castle. Lá embaixo. Tem que matar 10 bandidos lá. Ou. Paralelamente. Se eu quiser fazer uma outra prova. De que eu sou fiel. E tudo mais. Que eu mereço entrar para a patota. Eu converso com essa dona moça. A Betia. E vou lá. Alimentar os ciclopes. De estimação. Da Office. Qualquer uma das duas coisas que eu fizer. Tá bom. Ô louco. Tomei uma pedrada. Não lembraram dessas pedradas não. Sabe que absurdo? Tô pé redondo. Me recupera aí rapaz. Ah lá. Eu tenho duas opções. Ou aceitar o pedido da Betia. Que é. Amiga da Office. Ou. Matar os 10 bandidos. Vou fazer as duas coisas. Aí você que tá aí acompanhando. Pode ficar sabendo. Como fazer as duas coisas. Eu vou aproveitar que eu tô nesse caminho. Pra já obter um item bom. Que faz parte da. Quest Search Party. Do Reynard. É um dos itens raros. Que ele pede. Pra você entregar pra ele. É. Journal Entry. Número 4. Eu acho que é a Journal Entry. Número 4. Tem que pegar vários Journal Entries. Uma delas é essa aqui. Nesse baúzinha. Nesse baúzinho. Forfe Journal Entry. Isso mesmo. Não vou me preocupar com as Arpias. Só vou pegando os itens. Stoney Moss Poultry. Imperial Acid. Aqui. Conqueror Periapt. Maçã Pudre. Só pra nos localizarmos no mapa. Eu estou aqui. As Ruínas of Heaven's Peak Forte. Eu vim por baixo. Aqui está o 4th Journal Entry. E já tem uma marquinha no mapa. É por aqui que está o Ciclopos de Estimação. Só vi pela beiradinha. Tranquilamente. Sem medo de ser feliz. Travei. Travei. Nesse tronco. Quer dizer que tem coisa burba. Cuidado aí no caminho. Que tem uns Saurians Invisíveis. Você viu ali os Saurians? Filho da mãe. O cara é um camaleão. Vou vindo como quem não quer nada. Olha lá em cima tem mais uma estrutura. Quando chegar nas estacas. A cerca de estacas. É porque está no lugar certo. Primeiro eu vou dar uma olhada ali dentro. Só pra dar uma sacada. Tá lá o Ciclopos de Estimação. Seguinte. Eu recomendo fortemente. Dar uma estourada nos barris que tem na área. Pra não ter perigo de dar quest feio. Eu estouro tudo. Longe. Do Ogrão. Cadeira. Pra ter mais um barriozinho. Tá aqui. Pronto. O que que eu tenho que dar de comida. Pra esse bicho gigantesco. Simples. Um Goblin morto. Um corpo de Goblin. Silver Vest. Ingot Clube. Oh louco. Ganhei uma clava. Salubre Osril. O pé redondo está louco pra me curar e eu não deixo. É só matar um Goblin aqui fora. E pronto. Bem simples pessoal. Olha aí. Vamos descer o couro nele. Errei. Pega com R2. E volta. Me tacaram uma garrafa d'água. Suja. Está aí. Tranquilão. Sem segredo. Eita. Comidinha boa. Toma aí seu Goblin. Seja feliz. Olha lá. Coisa linda de se ver. Ele pega. Dá aquela. Olhada. Ver se não está muito podre. Mas podre já está. Não tem como falar que não é podre um Goblin. Vai e mete pra dentro. É a vida. A vida é assim. É a cadeia alimentar. Aí eu já tenho a opção de reportar pra Betia. É isso? Report back to Betia. Você conseguiu alimentar o Cyclops. Tá. Ainda não vou reportar nada. Eu vou fazer o outro esqueminha. Vamos ver. Eu preciso usar a Eternal Firestone. Tá bem aqui. Eu vou viajar onde está marcado no mapa. Best Time de Rios. O problema é se deu o respawn dos bandidos. Se já deu o respawn dos bandidos eu vou me lascar. Estando apenas eu e o pé redondo. Eu vou viajar onde está marcado. É, eles estão aqui. Estão nervosos. Eu vou ter que dar uma fugidinha aqui pra baixo, pessoal. Se não... Se não, não vai dar certo, não. Ó, mas já está dando uma diferença maior. Nos hits. Lembro que da primeira vez que eu passei aqui foi um sofrimento lascado. Não dava nem Stag a minha flechada nos caras. Agora já dá Stag. Ah, você mesmo. Ficou de costas. Aí não pode. Deixa que o Pombo level up. Beleza. Ó, o Fighter bravo. Vixe, não deu hit nenhum. Ó, tentando fazer alguma coisa contra os Fighters. Está meio difícil. O cara é muito forte. O objetivo é matar 10. Aí eu vou só nesse esquema. Vou dar uma cortadinha no vídeo aí. Porque a batalha a gente já conhece. Vou dar uma acelerada no vídeo. Bom, pessoal. Deu um cortezinho no vídeo aí. Porque é meio demorado matar esses 10. Sendo que esses são bem fortes. Agora só está faltando um. Aí já vai dar o update. Pra nós. Matar no Sunburst. Vem. Oh, não alcançou. Report back to office. Tá aí. Maravilha. Deu tudo certo. Matamos o bandido pra caramba. Os caras são difíceis, viu? Só em dois ficou mais difícil ainda. Mas de boa. Atraindo o pessoal meio pra longe. E dando umas flechadinhas. Outra flechadinha aqui. E pegando os mais fracos, né? Quando eles estão vacilando. Dá pra... Conseguir sucesso aí de boa. Recuperando a HP. E agora sim. Estou pronto. Para reportar. A missão. Vou lá pra... Cursewood. Ah, é Cursewood. Voltei pra The Ruins of Heaven's Peak Forte. Ah, vou conversar primeiro com... A Betia. Ela agradece. A gente já ganha uns pontinhos a mais. Ela ficou feliz. A gente fez o trampo por ela, né? Na verdade. É isso que aconteceu. E aí, só pra finalizar. Uma das minhas meninas me dizem que você fede meus ciclopes. Ela disse que o criador trouxe a você uma lenda. Mas é verdade. Eu pensei que eu poderia ser a única que ele sofreu felizmente. Mas você também, né? Eu gosto. Eu gosto de você. Desde esse dia em dia... Ah, viramos parte da família. Show de bola. Completo. 12 mil de experiência. Um monte de RC. Pronto. Tá aí, ó. Tick as thieves completada. Sucesso maior que esse? Impossível, pessoal. Que beleza, hein? Bom, deu pra entender tudo direitinho? Então. Vou voltar pra Grantsorin. Hum. Lembrando aí que eu vou deixar as quatro quests principais desse Wormy Hunt para fazer tudo uma na frente da outra. Primeiramente, eu vou completar todas as side quests para não ter erro, para ficar melhor dividido e não misturar as coisas. Estou fazendo todas as side quests dessa parte do jogo. Depois eu vou fazer todas as principais, tudo uma na frente da outra. Tá certo? Tá certo? Pra não confundir ninguém. Vou dar uma trocada no set. Aí depois eu mostro aonde que eu peguei o set. Se eu for comprar, se eu for só trocar, eu já mostro, beleza? Seguinte, meu povo e minha pova. Tô aproveitando que eu tô no ferreiro, o Caxton. E vou mostrar o check-out de todos os itens de armadura que eu comprei. Ladder Hood, Ladder Protector, Iron Brassers, Fur e Quizzes. Essas são os equipamentos aí do Chico Pombo, ó. É bom o Neck Wrap e Shoulder Cape. E pro pé redondo, Wizard Helm, que é o elmo de feiticeiro. Escolar Bangle, Escolar são as partes de Estudioso. Escolar Boots, Marrogane Cape e Escolar Cape. Tudo isso que eu tô comprando pra fazer o estilão nos dois personagens. Eu gastei mais ou menos 50 mil G. Eu não dei uma conferida antes, mas bora colocar essa nova armadura. Olha aí, vamos ver se fica bonito, se fica condizente. Traje Escolar de Estudioso tá lá no baú. O resto, tudo eu vou colocar esse de Estudioso nele. Pra ver se combina com o Marguinho. Beleza. Vamos agora vestir o Chico Pombo. Ladder Hood. Ladder Protector. Tudo de couro. Iron Bracers. Braçadeira de ferro. Parte da perna. Fur e Cruises. Ficou lindo isso aí. Olha que bonito. E pra finalizar, a capinha Shoulder Cape ou Ebon Neck Wrap. Vou pegar a Shoulder Cape porque ela tem o poder de aumentar a minha estamina. De 1030 vai pra 1060. Belezinha total. Olha aí como é que já ficou diferente. Já ficou mais cara de arqueiro mágico. Eu espero que essa seja a cara de um arqueiro mágico. Manage Store de Itens. Change Equipment. E o pé redondo vai colocar a Escolar Cape pra combinar. Aí ó, perfeito. Olha que bonito. Curtiram hein o novo traje? O novo estilo? Eu achei que ficou bem estiloso. Cadê o meu parceiro? Tá aqui ó. Só pra dar uma mudada né pessoal. Porque ficar com o mesmo set o tempo todo, pessoal, acaba enjoando. Eu também. Tá bom? Então é isso. Fizemos a Tic as Tives no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Se gostou desse episódio, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha, favorito, comentário bonito. E se inscreve no canal se não tá inscrito. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Que a gente tá sempre acompanhando e tirando a dúvida. Seja lá, qual for. Beleza. Depois eu vou colocar o bigode de volta no Chico Pombo. Porque não pode ficar sem bigode, não é verdade? Forte abraço a todos. Até a próxima. Falou e tchau.